Os acadêmicos chegaram cedo no Instituto Jojoca para organizar os ambientes. Cada sala, um tema específico a ser trabalhado. Cerca de 130 crianças devem ser beneficiadas com o projeto de extensão Educomunicação e Cidadania do curso de Publicidade e Propaganda do NIDEP. Dentro da curricularização da extensão, o Centro Universário de Pato Branco tem, neste semestre, mais de 30 disciplinas extensionistas, que são aquelas disciplinas em que nós levamos projetos de responsabilidade social e voluntariado para a comunidade. O projeto aqui no Jojoca faz parte de uma disciplina específica, que é a disciplina Lupa, Educomunicação e Cidadania, que é realizada especificamente com o curso de Publicidade e Propaganda e nós temos também alunos de análise e desenvolvimento de sistemas. São diversas oficinas. E no decorrer do mês de outubro nós realizaremos mais de 20 intervenções. São oito oficinas, oito grupos, levando diferentes práticas educomunicativas aqui para a comunidade do bairro São João e para as crianças que são atendidas pelo Jojoca. O Instituto Jojoca atua na região do bairro São João de Pato Branco. Atende 240 adolescentes e crianças aproximadamente, além de gestantes. Uma oportunidade para os acadêmicos apresentarem seus projetos e conhecer a realidade local. Os projetos de extensão são sempre muito... Eles agregam bastante na formação da gente, tanto pessoal quanto profissional, principalmente esses que envolvem crianças. A gente sai totalmente renovada, é um crescimento muito grande e é muito gostoso poder fazer parte e poder entregar para eles um pouquinho do nosso conhecimento também. Como estar num projeto, eu acho que tanto para a vida acadêmica quanto para a vida fora, que é muito gostoso. A gente ver um novo mundo, ver essas crianças e poder trazer para elas um pouquinho do que a gente passa na faculdade é muito importante, principalmente para elas verem que tem um mundo lá fora. Eu acho que é isso o nosso propósito aqui hoje e todas as outras vezes que a gente vir. O projeto de extensão contribui com o crescimento profissional, além de compartilhar experiências. A gente está tendo a oportunidade de unir a teoria com a prática da educomunicação, de você promover a educação por meio da comunicação e principalmente a gente conseguir estar aqui nesse ambiente da gente desenvolver capacidades que são muito importantes para um publicitário, para um comunicador social, que seria a linguagem para diversos públicos, assim como a empatia e a gente conseguir usar tudo isso como um instrumento de transformação social através da comunicação. Então isso enriquece muita gente como profissional ter contato com diversas realidades para a gente ter repertório de como se comunicar, como ter materiais que sejam acessíveis a todos e também a importância social do nosso curso. O Instituto Jojoca, que promove a inclusão social, recebe o projeto com alegria. A gente recebe de braços abertos, porque é uma oportunidade única para as crianças. Quando que elas teriam oportunidade? Então teve várias oficinas que a gente lançou, já preencheu as vagas em questão de minutos e eles estão bem ansiosos, também bem felizes com o resultado. Tem oficina que a gente falava, cineasta, documentário, isso está longe deles entenderem, então a gente tinha que decifrar o que era e aí depois quando eles entenderam, eles compartilharam e adoraram a ideia.